Olá meus amigos, uma boa tarde, quarta-feira, 31 de janeiro, hein? Puxa vida, esse mês voou, hein? Como passou rápido, parece que esses dias mesmo a gente estava comemorando aí o Natal, o Réveillon e já é 31 de janeiro. Hoje a Giovana iniciou as aulas do primeiro ano do ensino médio no colégio Ângulo em São João da Boa Vista. E ela foi de carona com a mãe de uma amiga, né? Com a mãe da Cecília e a aula lá termina às 1h20 da tarde. E nós combinamos de irmos até lá e vamos almoçar com elas lá no restaurante que fica em frente à praça, lá e é bem pertinho do colégio. Então estamos saindo agora aqui, eu com a Beth, para nos encontrarmos com elas lá e perguntar como é que foi a experiência, primeiro dia de aula, colégio novo, outra cidade, experiências novas, novos amigos, novos aprendizados, né? Então vamos indo para lá, vamos ver como é que, como é que vai, como é que foi esse primeiro dia e como que vai ser esse primeiro ano lá no ângulo. Valeu, valeu, daqui a pouco eu já faço outro vídeo, mas lá em cima no Morro do Mirante, Morro das Antenas, quer dizer, até já. Chegando do pedágio, eu esqueci de filmar lá de cima, do Morro das Antenas, mas a serra está um pouco assim, chumaçada, está no tempo está nublado, lá em cima estava um ventinho frio, aquele vento parece que precede a chuva, tomara que tenha chuva. Uma viagem pertinho, 20 quilômetros, eu estou trascado de chuva, mas não vai chover não. Valeu! E já chegamos no centro de São João da Boa Vista, vou procurar estacionar mais próximo da catedral lá, para ficar mais próximo do restaurante e também da escola. Valeu, até daqui a pouco. Almoçamos, todos nós aqui, mais uma amiguinha da Cecília, lá no Valentinas. Agora a Dani pegou o carro, com certeza ela vai levar a Ana na casa dela e depois é para Guaí. E nós já estamos indo embora. E nós já estamos indo embora. Valeu, até daqui a pouco. Valeu, até daqui a pouco. O tempo está nublado, lá para o lado do Beguaí. E aquele arzinho frio, de chuva, está por aqui. Vamos ver a hora que chegar ali, se não está chovendo para lá. Mas acho que não está não. A placa da divisa, já estamos em Aguaí. Está chovendo, não. E chegamos em casa. Mais uma vez, aquele apelo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer o canal e eu poder continuar postando mais conteúdos para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos. Muito bom dia. É isso aí. Acabamos de sair ali da casa do afilhado. Cumprimentamos. E cá somos nós. No morro. Das antenas.